Sua casa vai ficar linda se você vier aproveitar a ReKit Design, aqui uma mega liquidação, 5 anos de garantia em estrutura e aqui o seu estofado, inclusive sob medida sem custo. E aproveita, hein, porque olha, você tem aqui uma mesa com 6 cadeiras, um ótimo aproveitamento de espaço e está saindo apenas, preste atenção, 10 parcelas de R$ 99,00. É vira escolher e deixar sua casa lindona, porque é rua Serra do Japi 339, duas lojas no Tatuapé, telefone 61913157, 61926009. ReKit Design, venha pra cá.